Menina Bem acima do pescoço Ai daquela que no osso Um dia for passear Lá na praça do Ferreira De segunda a sexta-feira Os homens fazem fileira Pra ver saia levantar Lá na praça do Ferreira De segunda a sexta-feira Os homens fazem fileira Pra ver saia levantar Essa é bicho bom Bom de se olhar Como eu gosto de ver A saia dela levantar Essa é bicho bom Bom de se olhar Como eu gosto de ver A saia dela levantar Essa é bicho bom Bom de se olhar Como eu gosto de ver A saia dela levantar Essa é bicho bom Bom de se olhar Como eu gosto de ver A saia dela levantar Menina segura a saia, não deixa a saia voar Menina segura a saia, pro vento não levantar Porque o vento não é teu amigo, é encherido pra se danar Ele ergue a tua saia, bem acima do pescoço Ai daquela que no osso, um dia for passear Lá na praça do Ferreira, de segunda a sexta-feira Os homens fazem fileira, pra ver saia levantar Lá na praça do Ferreira, de segunda a sexta-feira Os homens fazem fileira, pra ver saia levantar Esse é bicho bom, pode se olhar Como eu gosto de ver a saia dela levantar Esse é bicho bom, pode se olhar Como eu gosto de ver a saia dela levantar Essa é bicho bom, bom de se olhar, como eu gosto de ver a saia dela levantar Essa é bicho bom, bom de se olhar, como eu gosto de ver a saia dela levantar Puxa esse pole do rival Eita cabra bom de forró Eita cabra bom de forró Um vagabundo como eu Que vive a vida procurar Alguém que siga o meu caminho E veja tudo como eu Se caminhando eu encontrar Alguém que seja como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Com tantos dias Esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei E acharei E um vagabundo como eu E um vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero dessa vida Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu Um vagabundo como eu Que vive a vida Que vive a vida procurar Se caminhando Alguém que siga o meu caminho Será o fim dessa estrada Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Contando os dias Contando os dias Contando os dias Esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei 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 E um vagabundo como eu Também mereço Também merece ser feliz Pois eu só quero dessa vida Ter um amor somente meu 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 Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorra não Sua cachorra Sua cachorra Sua cachorra Sua cachorra Eu não sou cachorra não Pra viver tão humilhada Eu não sou cachorra não Pra viver tão desprezada Tu devias compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes maltratar E por isso Eu vou embora Tu só sabes maltratar E por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sem ser amada Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amada Tu devias compreender Saber que por ti Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorra não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorra não Banda pirata Banda pirata Ei! Banda pirata Não sou cachorra não E por isso Eu não sou cachorra não eu não sou cachorra não Amada pirata Não sou cachorra não Sua cachorra Eu não sou cachorra não Pra viver tão humilhada Eu não sou cachorra não Pra viver tão desprezada Tu devias compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes maltratar E por isso eu vou embora Tu só sabes maltratar E por isso eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sem ser amada Quem te despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tão bom ser amado Poderias compreender Que por ti Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorra não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorra não Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorra, não Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorra, não Sua cachorra Você vive pedindo que eu dê, uma coisa que não posso dar, as carinhas de raro e beicinho, nada disso não vai adiantar, por enquanto te dou meu beijinho, você pode até me apertar, mas o que você pede meu nego, oi eu só dou quando a gente casar, mas o que você pede meu nego, oi eu só dou quando a gente casar, só quando a gente casar, só quando a gente casar, não adianta carinha de raiva, meu nego só dou quando a gente casar, só quando a gente casar, só quando a gente casar, não adianta carinha de raiva, meu nego só dou quando a gente casar, mamãe disse cuidado filhinha, seu tesouro procura esconder, Tem muito caboclo sabido, botando a sutuca em você Um beijo na boca é gostoso, o carro até pode gostar Mas se ele pedir outra coisa, liga aqui só depois de casar Mas se ele pedir outra coisa, liga aqui só depois de casar Só quando a gente casar, só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu negociador, quando a gente casar Só quando a gente casar, só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu negociador, quando a gente casar Você vive pedindo que eu dê, uma coisa que eu não posso dar Faz carinha de raiva e beicinho, nada disso não vai adiantar Por enquanto te dou meu beijinho, você pode até me apertar Mas o que você pede, meu negociador, quando a gente casar Mas o que você pede, meu negociador, quando a gente casar Só quando a gente casar, só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu negociador, quando a gente casar Só quando a gente casar, só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu negociador, quando a gente casar Mamãe disse, cuidado filhinha, seu tesouro procura esconder Tem muito caboclo sabido, lutando a sudo que você Um beijo na boca é gostoso, o cara até pode encostar Mas se ele pedir outra coisa, liga aqui só depois de casar Mas se ele pedir outra coisa Não adianta carinha de raiva, meu negociador, quando a gente casar Só quando a gente casar, só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu negociador, quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu negociador, quando a gente casar Só quando a gente casar, só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu negociador, quando a gente casar Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do zero, sem reclamar O meu coração pirata, toma tudo pela frente Mas a alma adivinha, o preço que cobram da gente Ai, fica sozinha Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou E nunca me dou, nunca me dou, nunca me dou, dou Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E eu não me permito chorar, sem reclamar Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E eu não me permito chorar, sem reclamar As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente que o meu coração desejou Ah, no espelho me disse, você não mudou Sou amante do sucesso, dele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou Se nunca me dou, se nunca me dou, se nunca me dou Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não queria me chorar, já não vai adiantar Eu começo de zero, sem reclamar Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu começo de zero, já não vai adiantar Eu começo de zero, sem reclamar Faço como eu quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração Ah, no espelho me disse, você não mudou Sou amante do sucesso, dele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou E nunca me dou Não me dou Eu nunca me dou Quem eu sou Quem eu sou Eu sei quem eu sou Não me dou Eu sei quem eu sou Quem eu sou Eu ouvi falar que você anda contente Sorridente porque nosso caso terminou Se é assim porque você não falou mais cedo Que era pena de mim e que nunca existiu amor A verdade às vezes dói, mas logo passa É fumaça que passa e se espalha pelo ar Não se pode gostar Não se pode gostar de ninguém sem sentimento Pois o tempo é cruel e ninguém pode escapar Pena que pena, você me amou por piedade Isso é maldade, por tudo que fui eu não mereço Pena que pena, o meu coração tá em pedaços Pena que pena, o meu coração tá em pedaços Pena que pena, o meu coração tá em pedaços Mas me refaço, eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Pena que pena, você me amou por piedade Isso é maldade, por tudo que fui eu não mereço Pena que pena, o meu coração tá em pedaços Mas me refaço, eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Eu ouvi falar que você anda contente Sorridente porque nosso caso terminou Se é assim, por que você não falou mais cedo Que era pena de mim e que nunca existiu amor A verdade às vezes dói, mas logo passa É fumaça que passa e se espalha pelo ar Não se pode gostar, não se pode gostar Não se pode gostar de ninguém sem sentimento Pois no tempo é cruel e ninguém pode escapar Pena que pena, o seu me amou por piedade Isso é maldade, por tudo que fui eu não mereço Pena que pena, o meu coração tá em pedaços Pena que pena, o meu coração tá em pedaços Mas me refaço, eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Pena que pena, você me amou por piedade Isso é maldade, isso é maldade Isso é maldade, por tudo que fui eu não mereço Pena que pena, o meu coração tá em pedaços Mas me refaço, eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Eu me refaço Eu me refaço Pois tudo na vida tem que ser Toda vez que tento te tocar Perceba em teu olhar Que não gosta mais de mim Por mais que você tente disfarçar E não queira falar O teu jeito diz que sim Se teu amor foi coisa passageira Pra que eu fui me apaixonar Me entregar assim dessa maneira Pra depois ficar sofrendo a chorar Pra depois ficar sofrendo a chorar Eu só quero ser feliz Tem alguém pra me amar Que não me faça sofrer nem chorar Eu só quero o teu amor Eu só quero te amar Quero te fazer feliz e sonhar Anda, pirata Toda vez que tento te tocar Perceba em teu olhar Pra depois ficar sofrendo a chorar Pra depois ficar sofrendo a chorar Pra depois ficar sofrendo a chorar Eu só quero ser feliz Tem alguém pra me amar Que não me faça sofrer nem chorar Eu só quero o teu amor Eu só quero te amar Quero te fazer feliz e sonhar Eu só quero ser feliz Tem alguém pra me amar Que não me faça sofrer nem chorar Que não me faça sofrer nem chorar Eu só quero o teu amor Eu só quero te amar Quero te fazer feliz e sonhar Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entrar Eu quero ver nesse forró Só entra que tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entrar Eu quero ver nesse forró Só entra que tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Vai remexendo, remexendo direitinho Só naquele safadinho Fazendo o povo voendo Mexe, mexe Remelejo da molesta O forró aqui só presta Para quem sabe mexer Remexe mais Remexe bem requebradinho Remexe bem gostosinho Para todo mundo ver Vai remexendo, remexendo, remexendo Tá todo mundo dizendo que quer mexer com você Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra Eu quero ver Nesse forró Só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entrar Eu quero ver Nesse forró Só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer É a segunda-feira mais louca do mundo É forró até amanhecer Com a banda pirata Eu quero ver você entrar nesse forró Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra Eu quero ver Nesse forró Só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entrar Eu quero ver Nesse forró Só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Vai remexendo, remexendo direitinho Só naquele safadinho fazendo o povo voendo Mexe, mexe, remelexo da molesta O forró aqui só presta para quem sabe mexer Remexe mais, remexe bem requebradinho Remexe bem gostosinho para todo mundo ver Vai remexendo, remexendo, remexendo Tá todo mundo dizendo que quer mexer com você Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra e eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra e eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Tinha um abedido dentro da rua Onde o magalheiro ia ser do mar Tomar uma brincada com o mozada E olhar pra Maria do Juá Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra e eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Eu quero ver você entrar nesse forró Nesse forró você entra e eu quero ver Nesse forró só entra quem tem jogo de cintura Pra remexer até o dia amanhecer Quero ver, ver a gente da nada Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar, meu amor, diz que deixa Você vai deixar Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar, meu amor, diz que deixa Você vai deixar Essa sua cochechinha É gostosa pra danar Ela é tão bonitinha Dá vontade de pegar Se eu beijar a sua cochecha Sei que vou me apaixonar Mas meu bem me diz que deixa Diz que eu posso beijar Diz que deixa Diz que deixa Diz que deixa Diz que deixa Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar, meu amor, diz que deixa Você vai deixar Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar, meu amor, diz que deixa Você vai deixar Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Daí banda pirata Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar, meu amor, diz que deixa Você vai deixar Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar, meu amor, diz que deixa Você vai deixar Essa sua cochechinha É gostosa pra danar Ela é tão bonitinha Dá vontade de pegar Se eu beijar a sua cochecha Sei que vou me apaixonar Mas meu bem me diz que deixa Diz que eu posso beijar Diz que deixa 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 Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar, meu amor, diz que deixa Você vai deixar Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar Eu quero beijar, meu amor, diz que deixa Você vai deixar Eu vou dar um beijo na sua cochecha Você vai gostar A onda agora é todo mundo dançando a dança do papai e mamãe Com a banda pirata Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe A dança do papai e mamãe Eu disse eu vou Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe 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 Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Eu disse eu vou Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe 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 Vem cá amanhã, vem Vem com o papai e dança essa dança gostosa Assim ó Pra frente Pra trás Ai, tá gostoso Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe 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 Papai pega mamãe, mamãe pega papai Vai, 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 vai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Papai pega mamãe, mamãe pega papai Vai, 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 vai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Eu disse eu vou Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe 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 A dança do papai, 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 mamãe Comadre, mamãe Comadre, mamãe Eu gosto da sua filhada A dança do papai, mamãe 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 Bacucaracha, Bacucaracha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Aguardante pra tomar Conheci uma barata Que vivia em alto astral Todo dia era um porre E nunca passava mal Conheci uma barata Que vivia em alto astral Todo dia era um porre E nunca passava mal Bacucaracha, Bacucaracha Bacucaracha, Bacucaracha Bacucaracha, Bacucaracha Banda pirata, Banda pirata Bacucaracha, Bacucaracha Bacucaracha Bacucaracha, Bacucaracha Bacucaracha Bacucaracha, Bacucaracha 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 Porque lhe falta a Maria Joana pra brincar Lá com Karatia, lá com Karatia Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Aguardente pra tomar Um dia lhe faltou pinga E ela bebeu inseticida Ficou mais pirada ainda A barata suicida Um dia lhe faltou pinga E ela bebeu inseticida Ficou mais pirada ainda A barata suicida La Cucaracha, La Cucaracha 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 Alô Brasil, eu quero ver todo mundo agora dançando a dança do papai e mamãe Com a banda pirata Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe Papai, pega mamãe, mamãe, pega papai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Todo mundo já sabe como é que se faz Então vamos dançar, essa dança é demais Papai, pega mamãe, mamãe, pega papai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Eu disse eu vou Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Quem é que vem? Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe Mexe, gostosa! Eu disse eu vou Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Chega mais! Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe Eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe Nossa senhora! A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe Eu disse eu vou, eu vou convidar alguém pra dançar comigo Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe, a dança do papai e mamãe A dança do papai, mamãe A dança do papai, mamãe Papai pega mamãe, mamãe pega papai Vai, 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 vai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz É muito fácil Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Papai pega mamãe, mamãe pega papai Vai, 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 vai Os dois ficam mexendo pra frente e pra trás Vai, 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 vai Todo mundo já sabe como é que se faz Vai, 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 vai Então vamos dançar que essa dança é demais Eu disse eu vou Vou convidar alguém pra dançar comigo Entra na roda, vai! Vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai, mamãe 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 Diga aí! A dança do papai, mamãe 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 Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai, mamãe A dança do papai, mamãe A dança do papai, mamãe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e do mãe A dança do papai e do mãe Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e do mãe 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 Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e do mãe A dança do papai e do mãe Vai, vai, vai Eu vou convidar alguém pra dançar comigo A dança do papai e mamãe 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 A dança do papai e da mãe